Dá licença minha gente que eu agora vou declamar, tem gente que fala dos outros, mas é de mim que eu vou falar. Tenho fama e um bom cartaz, disse eu posso me orgulhar, mas tudo que eu tenho devo a quem me pôs neste lugar. Esta plateia querida que sabe tão bem aplaudir, com as palmas da plateia, muita emoção eu já senti. Se estou no pedestal da glória, e os degraus da fama eu já subi, devo ao público brasileiro e os amigos que eu conheci. Sou artista por vocação, sou amigo dos amigos, tem gente que fala de mim, mas pra esta gente eu não ligo. A inveja não me atinge, na minha luta eu prossigo, quero que Deus abençoe e perdoe meus inimigos. Minha fama corre mundo, todo mundo me admira, meu peito é igual um sino, minha voz é igual uma lira. Sou um rei, minha coroa, tem brilhante pedra safira, da minha cabeça esta coroa, quero ver quem é que tira. Para o ódio eu respondo com palavras de perdão, pra aqueles que me ofendem eu estendo a minha mão. Faça igual nosso senhor no dia da sua traição, que deixou Judas beijar na face pra dar o sinal da traição. Já recebi cartas anônimas com terríveis ameaças, com promessas de vingança me desejando trapaça. E eu queimei uma por uma das palavras eu achei graça, só ficou a cinza na terra e foi para o céu a fumaça. Quem escreve não põe o nome e comete a maior traição, eu comparo com o gato que dá o tapa esconde a mão. É a arma que usa os fracos homens sem posição, é a fortaleza dos covardes mais perigoso que um ladrão. Vendo os amigos felizes e seus negócios progredirem, fico alegre e satisfeito porque eles têm que subir. A tristeza invade meu peito e eu não posso impedir, é quando um amigo fracassa e vejo na estrada cair. Sou sincero e destimido, do meus pais a herança veio, mas não dobra minha espinha, é coisa que eu acho feio. Sou igual um puro sangue, de nada eu tenho receio, se precisar eu morro na raia, mas não deito com a rei.